Eu sou a Lideia e hoje é dia de unbox nesse canal e eu tô muito ansiosa pra abrir essa caixa com vocês porque da Dark Side, né, vocês sabem, minha editora do coração, tem também um outro livro de forceria e no final desse vídeo tem uma surpresa aí pra vocês. Mas então tá, vamos lá começar a abrir essas caixas e eu quero te pedir também pra você se inscrever aqui no canal se não é inscrito, deixar o seu like. Se for comprar qualquer coisa no site da Amazon, eu te peço pra comprar pelo meu link, tá aqui na descrição. Em breve vamos ter a Prime Day dia 13 e 14, são 48 horas de muitas promoções e se você puder ir lembrar, compra pelo meu link que vai me ajudar muito. Vocês sabem, né, esse é o mês do meu aniversário, então vai ser um presentão se vocês puderem comprar pelo meu link mas agora, né, vamos lá começar a abrir esses pacotes. Esse daqui veio só aqui, um livro.com.br mas eu acho que é de uma parceria de livros nacionais que eu fiz, sabe? Já chegou um aqui, na verdade são três livros que vão chegar então eu creio que esse é um deles. Nossa, nossa, que dificuldade de abrir esse pacote mas vamos certificar certinho se é ou não ainda não dá pra saber chegou aqui, em base em papel, papelão também hum, é esse mesmo chegou o marcador, ó, bem bonitinho, né, de um livro e é Memórias de uma Alma chegou aqui pra mim um outro livro que em breve vocês vão ver resenha lá no Instagram e aí chegou esse daqui também todos eles, né, livros nacionais que eu amo gente, olha que capa bonita nossa, muito mais bonita pessoalmente aqui tá a autora desse livro a diagramação é ok, né, diagramação boa em breve eu leio, né, e conto aí mais a respeito pra vocês e agora vamos à caixa mais esperada que eu realmente não sei que livro que é já chegaram dois aqui que vocês viram aí em outros vídeos e agora eu acho que chegou mais um eu fiz um trabalho em parceria com eles de três livros mas eles disseram que ia mandar, tipo, um brinde e eu achei, nossa, eu tô deludida pensando que era, sei lá, um marcadorzinho alguma coisa assim e aí, de repente, eles me mandam dois livros um foi No Coração da Bruxa e o outro foi A Fabulosa Casa com Pernas tinha um outro livro que eu fiz um trabalho também mas aí, né, provavelmente deve ser esse ou então eu realmente, né, tô por fora do que seja bom, vamos lá, abri meu Deus bom, vamos ver juntos aqui então, ó, chegou assim olha que lindo olha, gente veio um pacotinho aqui todo embrulhadinho, assim eu acho que eu já sei porque eu vi alguém abrindo vamos ver se é mesmo o que eu tô pensando é um potinho não, acho que não parece que é uma vela acho que é uma vela o outro era alguma coisa de chá não sei, acho que é uma vela hum, yeah olha que gracinho o potinho, assim mas a vela vem separada e aí você pode acender e colocar aqui dentro então vem a vela assim você pode acender e colocar aqui dentro e aqui, né, a tampinha então vem assim sem nada ainda nem sei qual que é o livro vocês acreditam? vamos ver tem mais coisas aqui acho que nem é livro será? vamos ver ó, vários cartõezinhos que eu amo o mágico hum acho que é bem bonitinho olha só essa ilustração que linda tem mais olha essa apaixonada é assim atrás esse também, né e ó as três ilustrações que lindas amei, amei, amei chegou aqui mais cartela com adesivo e marcador da Darkside tem aqui também o livro Ano Mágico vamos abrir e tirar acho que não tem mais nada não chegou só um papel de cedo aqui acho que é só isso mas então vamos tirar do plástico e ver como que ele é por dentro porque gente livros da Darkside são de arrasar não é mesmo? são livros assim maravilhosos eu sou encantada com essa editora vocês sabem disso tem até dois nichos aqui tanto esses livros aqui de baixo quanto esses daqui de cima são da Darkside então ó é assim a capa bem bonita e a folha de guarda a folha de guarda atrás provavelmente da mesma forma acho que esse não tem fitilho não, não tem tem tá aqui perdido ele é é porque o livro é pequeno ele é esse verde claro assim e ó vou dar uma folheada aí pra vocês verem né mais ou menos ó tem várias ilustrações vocês viram? nossa bem bonito vou adorar ler e contar pra vocês mais a respeito do que se trata não faço ideia assim ó do que do que se trata mas né acho que são cartas de tarô pelo que eu tô vendo tem o imperador deixa eu ver essa outra abriu anvirofante então são cartas de tarô deve falar um pouquinho a respeito o sol então várias cartas de tarô e nossa vou amar fazer essa leitura novembro que lindo 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 perfeito e agora vem a surpresa né do final então chegaram esses dois livros chegou aqui cartela de adesivos chegou esses cards lindíssimos aí também e veio até velinha nossa bem bonito nossa dá até dó de acender não é mesmo? mas isso daqui é bom porque você pode colocar outra vela aqui dentro né desse pote e a surpresa é que nós temos mascote e eu preciso da ajuda de vocês pra colocar o nome nele eu apresento a vocês o nosso mascotinho aqui do canal vai aparecer lá no insta também eu ainda quero colocar hastes sabe flexíveis tanto nas orelhas pra elas não ficarem caídas e também nas asinhas é um morceguinho gente olha que bonitinho comprei na Shopee né chegou assim em 15 dias mais ou menos e ele vai ser o nosso mascotinho a partir de agora então eu quero a opinião de vocês pra um nome literário um nome de algum personagem de livro não sei o que vocês acham aí que cara que ele tem como que nós vamos chamar esse mascotinho aqui do canal e aí deixa aí nos comentários vou colocar lá no insta também uma votação e pessoal por hoje é isso espero que vocês tenham gostado um beijo e até o próximo vídeo tchau